Para escapar de um casamento forçado, Laila e sua família decidiram fugir para bem longe. Consegui falar com o responsável de um navio turístico que está de partida para o Brasil. E ele conseguiu uma colocação como mecânico de manutenção. Missade vai ser cozinheira de navio e você vai ser ajudante. Só que o Sheik Aziz ordenou que seus homens de confiança a perseguissem, sem saber que Jamil é apaixonado pela jovem síria. E se eu encontrar Laila, eu vou fugir com ela. E eu não volto mais. E o reencontro a caminho do Brasil pode marcar o começo de uma nova vida e o início de um grande amor. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Eu também. Eu quero saber tudo ao seu respeito. Eu não quero mais sofrer. Você não vai mais sofrer. Hoje. E eu sinto que você é parte da minha alma. Orfãos da Terra Eu acho que você é o meu fundo. Eu quero mais sofrer.